Salve Maria! Nós chegamos então a essa terceira parte do nosso Dom Bosco real, para entender melhor como é efetivamente essa bondade de Dom Bosco, que muitas vezes no imaginário é simplesmente deixar os alunos, as crianças praticamente soltas, desde que não venham a pecar. Nós sabemos então que a coisa não funciona bem assim, já demos alguns princípios. Agora vamos passar então algumas regras concretas que Dom Bosco dá com relação a isso. Isso é preciso entender muito bem, essa união da bondade e da firmeza. Não existe verdadeira firmeza sem bondade, mas também não existe verdadeira bondade sem firmeza na educação. Educação dos filhos, educação de alunos também em uma escola. A disciplina, as regras e fazê-las observar de modo tranquilo e firme. É isso que vai permitir efetivamente uma boa educação, um bom desenvolvimento da criança e do jovem posteriormente. Muitas vezes as pessoas têm medo de traumatizar as crianças, com regras, com as consequências pelo descumprimento das regras, de desobediências. E às vezes então tenta simplesmente só falando, falando, fala uma, duas, três, dez vezes, vinte vezes. Ah, meu filho não obedece, o aluno não obedece. Bom, evidentemente esse tipo de coisa não pode acontecer, é preciso falar uma vez. E se não há obediência, dar alguma consequência proporcional, simples. Ou então quando a criança obedece, dá uma consequência boa, insistir muito nisso, né? No incentivo para o bem, no reconhecimento do bem, no elogio. Ao contrário, quando for feito errado, é preciso que tenha alguma consequência que a criança possa sentir. Vamos falar isso em outros vídeos, né? De outra, de outro tema, mais especificamente de educação mesmo dos filhos, né? Então essa união, bondade e firmeza é muito importante. Porque às vezes os pais, ah, meu filho vai ficar traumatizado e não sei o quê. Claro, vai ficar traumatizado primeiro. Se a gente não agir, né? Para ajudá-lo, então ele vai se acostumando com uma vida que não é verdadeira, como se pudesse fazer simplesmente o que quer, apesar dos pais falarem o contrário, né? Para ele fazer outra coisa. Pode ficar traumatizado também se for simplesmente a firmeza sem a bondade. E muitas vezes os pais que não usam dessa firmeza, querem usar só da bondade, né? Como se fosse possível, são aqueles mesmos pais que depois de falar 10 vezes, 15 vezes, de forma muito tranquila com a criança, vai justamente gritar com a criança, eventualmente bater na criança. E isso só vai piorar tudo, né? Então não é assim que funciona. Então é preciso uma união de bondade e de firmeza. Bom, então vamos ver como é que Dom Bosco aplicava isso, né? Nos seus regulamentos. Então vamos ver o primeiro regulamento do Oratório de São Francisco de Sales para os externos, né? No capítulo sétimo, ele fala dos vigilantes. Os vigilantes são jovens escolhidos entre os mais exemplares que têm a incumbência de ajudar o assistente, especialmente durante as celebrações sagradas da igreja. Deverão ser pelo menos quatro, os vigilantes, e tomarão lugar em quatro pontos ou cantos principais da igreja e sem motivo não se movam do próprio lugar. Precisando avisar alguém, evitem correr apressadamente e nunca passem diante do Altamor sem fazer a genuflexão. Então quando os alunos iam à igreja, havia outros jovens exemplares, alunos exemplares, responsáveis pelos outros, pela disciplina dos outros dentro da igreja. Ficavam então em quatro cantos, observando como os outros se portavam para poder avisá-los, corrigi-los e fazê-lo da maneira devida. O regulamento para as casas da Sociedade São Francisco de Sales, de 1877 também, Dom Mosco fala no capítulo sexto sobre os professores. O primeiro dever dos professores é o de se encontrar pontualmente na sala de aula e impedir as desordens que costumam ocorrer antes e depois da aula. Percebendo que falta algum aluno, avise imediatamente o conselheiro escolar ou o prefeito. Então, claro, não é o prefeito do colégio da casa. Então, castigo eram algumas consequências que o próprio professor podia dar dentro de sala de aula. Havendo casos graves, mandem chamar o conselheiro escolar ou façam levar o culpado até ele. É severamente proibido bater ou infligir castigos humilhantes ou que prejudicam a saúde. Então, havendo necessidade de castigos, evidentemente, Dom Mosco não está falando aqui nem de bater, nem de humilhar. Esses castigos, a gente vai ver, bom, mais pra frente, poderia justamente ficar sem um recreio, esperar um pouco mais pra comer, comer por último, depois de todos os outros, por exemplo, dentro daquele ambiente que era o de Dom Mosco. E havendo casos graves, mandem chamar o conselheiro escolar ou façam levar o culpado até ele. Há casos, então, é preciso tirar da própria classe. Recomende constantemente a limpeza nos cadernos, a regularidade e perfeição na caligrafia, a ordem nos livros e nas páginas que se devem apresentar ao professor. Pelo menos uma vez por mês, passe uma prova e, depois de corrigida, entregue-a ao superior da casa ou, pelo menos, ao conselheiro escolar. Capítulo oitavo desse regulamento para as casas, assistentes das aulas e do estudo. Os assistentes das aulas são encarregados de vigiar quanto à disciplina e à boa ordem pelo tempo e pela classe que lhes foi confiada. E, em caso de necessidade, também por outras classes. Então, tinha esse assistente da aula, que ficava dentro da sala de aula, ajudando, precisamente, na disciplina. Deverão assistir à própria classe, na escola, na igreja, nos recreios e nos passeios. Acompanharão os jovens do estudo à igreja e da igreja ao estudo e procurarão que caminhem em ordem e em silêncio. Haverão de acompanhá-los também quando vão ao refeitório e até que todos tenham entrado. Então, se deslocavam dentro ali do oratório, da igreja, do estudo para a igreja, da igreja para o estudo, em silêncio, em ordem. No recreio cuidarão para que todos estejam no pátio, que lhes foi determinado. Impedirão rixas, más conversas, palavras grosseiras e ofensivas, atos inconvenientes, como seria pôr as mãos sobre os outros e recomendarão constantemente que todos falem italiano. Naquela época se falavam muitos dialetos na Itália e para que, então, o assistente pudesse entender o que estava sendo dito, para que não fosse dito besteira, então, todos deveriam procurar falar italiano. Cada semana e até mais frequentemente, se for o caso, os assistentes de aula informarão o conselheiro escolar a respeito do comportamento de cada jovem, mas, havendo coisas graves, o avisarão imediatamente. Então, o assistente da aula ficava dentro da sala e acompanhava a turma inteira, nos recreios, na igreja, nos passeios, ia tomando nota do comportamento dessas crianças. E Dom Bosco, no fim da semana, justamente lia sobre o comportamento de uns e de outros, elogiava alguns, chamava a atenção dos outros e fazia isso semanalmente. Bom, capítulo 2, da aceitação. Para todos se exigirão os atestados de idade, vacinação ou de ter tido varíola do estado de saúde. Haverá especial cuidado em não admitir entre os jovens sadios e bem dispostos que forem doentes de doenças repugnantes, contagiosas ou de tal modo deformados que os torna ineptos para o trabalho, para cumprir as regras e os costumes do colégio. Da mesma forma, se cuidará de não admitir jovens a outras pessoas pelo seu mau procedimento e por más conversas puderem ser de obstáculo para os próprios colegas. Por isso, se exigirá de cada um o certificado de bom comportamento dado pelo próprio paroco. Como norma geral, não se admitirão, nas nossas casas de educação, alunos que tenham sido expulsos de outros colégios. Então, interessante, Dom Bosco fazia uma seleção antes de se admitir na escola, primando por aqueles que tinham um bom comportamento e que desejavam, então, mais seriamente a virtude. No capítulo 4º, comportamento na igreja. Então, Dom Bosco diz no regulamento, A igreja, queridos filhos, é casa de Deus, é lugar de oração. Cuidai, para não fazer barulho, conversar ou rir. Na igreja, não ir, ou então ir com o devido respeito. A igreja é casa de Deus, casa de oração, não é lugar para conversas ou dissipação. Não fiqueis parados no limiar da porta da igreja, nunca vos ajoelheis com o joelho só, apoiando-vos grosseiramente com o cotovelo sobre o outro. Não vos assenteis sobre os calcanhares, como fazem os cachorrinhos, nem vos inclineis na cadeira, fazendo das costas um arco. Caminhando pela igreja, não façais barulho, incomodando os que estão recolhidos em oração. Lembrai-vos de que é mau costume, ao entrar na igreja, ficar olhando para as pessoas, os objetos, as obras de arte que nela existem, antes de fazer um ato de adoração a Deus. Como também é mau costume ficar em pé durante a missa, ajoelhando somente na hora da elevação, como fazem em alguns lugares. Durante as celebrações sagradas, evitai, quanto possível, bocejar, dormir, olhar de cá para lá, conversar e sair da igreja. Esses defeitos mostram pouco desejo das coisas de Deus, em geral perturbam e até escandalizam os colegas. Indo para o vosso lugar, tomai cuidado para não mover os bancos ou as cadeiras, nem fazê-las ranger, movendo-vos a cada momento. Nunca deveis cuspir no chão, pois é coisa muito inconveniente, corre o perigo de sujar quem estiver ajoelhado perto de vós. Então, até o ponto que chegava, às vezes de cuspirem no chão. Mantende o recolhimento também ao sair da igreja, e não vos amontoeis junto à porta, para seres os primeiros a sair. No capítulo sexto, comportamento nas aulas e no estudo. Depois da piedade, é sumamente recomendado o estudo. Por isso, a primeira ocupação deve consistir em fazer as tarefas prescritas e estudar a lição. Somente depois de terminar tudo isso é que podereis ler algum bom livro ou fazer outra coisa. Cuidai muito dos livros, dos cadernos e de tudo o que vos pertence. Procurai não fazer gratujas, rabiscos neles, nem estragá-los de qualquer forma. Nunca vos aproprieis dos livros, do papel e dos cadernos dos outros. Havendo necessidade de alguma coisa, pedia gentilmente ao companheiro mais próximo. Não jogueis papel debaixo das mesas ou dos bancos. Então, bom, no mosco falando do cuidado com os próprios materiais, com os materiais dos outros, e com o ambiente todo, da sala de aula, e com a organização, com a limpeza, etc. Na aula, levantai-vos a chegada do professor ou do mestre. E se demorar a chegar, não façais barulho, mas esperais sentados, em silêncio, estudando a lição ou lendo algum bom livro. Durante a explicação, evitai o mau costume de bisbilhotar, desenhar figuras no livro, fazer bolinhas de papel, riscar os bancos, fazer sinais exagerados de admiração pelo que ouvistes, e, pior ainda, mostravos desgostosos ou aborrecidos pela explicação recebida. Nunca interrompais a explicação mediante perguntas importunas, e, se for desinterrogados, levantai-vos prontamente, e respondeis sem precipitação e sem fazer-vos esperar. Repreendidos por algum fato, nunca respondais com arrogância, embora tenhais carradas, um monte de razões. Mostrai-vos humilhados, sim, mas contentes de teres sido avisados. Nunca sejais dos que se revoltam, jogam o livro no chão, encostam a cabeça na carteira, atos que indicam soberba e má educação. Então, a gente tem que aprender, tem que ensinar as nossas crianças e jovens a lidar também com a injustiça. A injustiça e o rancor, a raiva, o ódio, às vezes, que provoca a injustiça, leva muitas almas para o inferno. É preciso ensinar a criança a lidar com a injustiça. Claro que o objetivo de nenhum educador, seja os pais, na família, seja na escola, o objetivo de nenhum educador é ser injusto, mas injustiças acontecem, e é preciso ensinar a criança a lidar com a injustiça. Não zombeis nunca de quem erra ou não pronuncia bem as palavras. É também contra a caridade ridicularizar os colegas que estiverem menos adiantados nas salas. Fazer rabiscos no quadro negro, escrever palavras que podem ofender ou ridicularizar alguém, sujar as paredes da sala de aula, os mapas geográficos ou qualquer outra coisa, derramar tinta ou com ela esborrifar a roupa dos outros, são atitudes que deveis absolutamente evitar. Os trabalhos sejam feitos com grande atenção, as páginas estejam bem limpas, bem escritas, sem rasgaduras nas beiradas e sempre com um pouco de margem. Respeitai os professores, sejam da vossa classe ou das classes dos outros. Sede respeitosos para com os vossos professores dos anos anteriores. O conhecimento para com que vos fez benefícios é uma das virtudes que mais ornam o coração de um jovem. E aí tinha os momentos de estudo mesmo, que já não eram mais em sala de aula. Iniciado o estudo, não é mais lícito falar. Tomar emprestado ou emprestar alguma coisa, apesar de qualquer necessidade. Evite-se também fazer barulho com o papel, os livros, os pés ou ao deixar cair alguma coisa. Havendo verdadeira necessidade, faça-se um sinal ao assistente e tudo será feito sem a mínima perturbação. Ninguém se mova ou faça barulho enquanto a campanha não der o sinal de que tudo terminou. No estudo, então nessa sala de estudos, durante esse período de estudo nessa sala, haverá um assistente, o qual é responsável pelo comportamento de cada um, tanto na diligência em comparecer, quanto na aplicação. Em cada banco do estudo, há um decurião e um vice-decurião para ajudar o assistente. Então, eram bancos longos. Então, tinha um assistente e em cada banco desse, tinha um decurião e um vice-decurião, que também eram responsáveis pela boa ordem nos estudos. Então, a gente tem também algumas outras fontes salesianas, já um pouco posteriores. Tem um livro, justamente, escrito sobre os assistentes salesianos, que ele fala, por exemplo, da questão da fila. Então, os alunos no oratório estavam na recriação, brincando, quando dava a hora de encerrar a brincadeira, então passavam a um silêncio absoluto nas filas, preparando-se, então, para voltar para a sala de aula. E esse autor diz que era uma das coisas mais admiráveis ou mais admiradas por quem chegava no oratório, essa passagem da euforia para o silêncio, mostrando, então, muito domínio sobre si mesmo, controle sobre si mesmo, passando, então, de um estado para o outro. E é uma coisa que ajuda a gente a se dominar e, consequentemente, a crescer na virtude. Então, é só para dar alguns exemplos bem simples do que era essa disciplina no oratório de Dom Bosco. Então, como essa visão de Dom Bosco pode fazer tudo, menos pecado, é uma visão falsa. Até porque, na nossa vida espiritual, não basta evitar o pecado. É preciso fazer o bem. E para fazer o bem, a gente precisa de boas leis, de boas regras, de boas disciplinas que nos ajudem em todos os ambientes da nossa vida. Em casa, na família, na escola e, evidentemente, na sociedade civil. Então, só para dar uma breve pincelada, na nossa próxima parte, nós vamos falar dos recreios mais especificamente. Bom salve Maria. Deus abençoe.